Nutrição! Ô Nutrição! Olha aqui! Tá cair! Tá cair Nutrição! Nutri! 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 Bum! Bola 2 7 acho que tá sobrando Viu? Retina Bariza 2 Vamo farmaciar! 1, 2, 3, Físio! Vai aqui! Êêêê! Formar! Tem que ser das 7! Avelino aí! Aê jovem! Pequena que rasga dinheiro É verdade! Vamo filó! Vamo filó! Cade é a música da filó? 50 costas 50 peita 50 boas 50 boas 50 linha Vai filó! Vamo filó! Vamo filó! Grande Pica As suas marcas Fecha a Pica O que é Pica? O que é Pica? Pica! Vamos! Vamos! Vamos Pica! Vai, vai, vai! Vai, cara! Vai, cara! Vem! Vai! 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 Vem! Vamos, vai! Vamos, vai! Vem! 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 Tá bem, Carol? Vai! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vamos, Saju! Vamos, Saju! Vamos, Saju! Vai, Bianca, dá o gás! Dá o gás! Vai, Bianca, vem! A Bianca sozinha na piscina. Vai, Bianca, dá o gás! Vai, Bianca! 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 Vai, Bianca!